Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, aqueles que são membros da igreja, aqueles que estão assistindo como visitantes porque receberam um link, um convite para participar deste momento. Mais uma vez eu repito a todos a paz do Senhor. E nós vamos iniciar este culto nos colocando de joelhos. Aqueles que puderem vão se ajoelhar para aclamarmos pelo sangue de Jesus. Se você não puder, fica sentado da melhor forma como lhe convir. Vamos então orar. Clamamos Senhor pelo poder que há no sangue de Jesus sobre as nossas vidas nesta hora. E nós assim fazemos porque queremos ter acesso a tua presença neste momento, queremos ó Deus ouvir a tua voz, queremos neste culto Senhor termos a bênção do teu Espírito Santo repousando sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, porque nós confessamos que precisamos de ti Senhor. Por isso nós fazemos então este clamor pelo sangue de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos então nos assentar, vamos louvar ao Senhor, a um hino de clamor, vamos cantar, acompanha esse louvor, ele vai estar sendo projetado na sua terra. Vamos amar as vestes no sangue do cordeiro, vamos amar as vestes no sangue do cordeiro. Quando Jesus vier, naquele grande dia, as vestes tanto limpas, temos paz e alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificamos ao Senhor, porque temos louvores que o Espírito Santo tem revelado através dos tempos, tempos para a edificação da sua igreja, para que o nome do Senhor seja cada vez mais exaltado. Vamos ter agora uma palavra de oração, de intercessão ao nosso Deus neste momento. Nós oramos Senhor nesta hora e pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a vida dos teus filhos e de todos aqueles que trabalham, Senhor, neste momento em situações de perigo. Pedimos que o Senhor possa livrar os teus filhos e conceder uma bênção. Nós oramos ainda para que haja a preservação dos empregos. Livra a todos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Seja louvado o nome do nosso Deus. Vamos continuar louvando, adorando ao Senhor. Mais um louvor que vai ser projetado para nós. Acompanhe, cante junto conosco. Quando Jesus um dia, meu pecado carregou, pelo sangue derramado, minha vida ele lavou. Algo novo aconteceu, tão sublime e tão real. Chorar eu não sabia, só de agonia e dor. Chora fora de alegria, aleluia ao meu Senhor. Teu pecado resgatou, minha vida transformou. Algo novo aconteceu, tão sublime e tão real. Chora fora de alegria, aleluia ao meu Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muito bom é cantarmos louvores ao Senhor. Alegra, refrigera a alma. E agora convidamos a todos a estarem de pé para lermos a palavra do Senhor. A palavra está no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. O texto já está sendo projetado na tela. Vamos acompanhar então a leitura. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém sessenta estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos ao teu nome mais uma vez. Porque já temos, ó Deus, cantado louvores a ti e agora temos a tua palavra para falar ao nosso coração, para trazer instrução, refrigério, renovo, tudo aquilo que precisamos. Fala conosco então, Senhor, através desta palavra, oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Meus queridos, nós estamos falando dos primeiros dias após a ressurreição do Senhor Jesus. Antes daquele momento, ele havia se reunido com os discípulos ainda uma única vez a mais e havia dado algumas instruções. Em uma delas era para que eles fossem para Jerusalém após a sua morte, após a sua ressurreição, que eles estivessem em Jerusalém, porque havia uma promessa do alto, eles seriam revestidos de poder. Mas a necessidade era que eles estivessem juntos, estivessem já preparados para aquele momento. Mas a palavra nos fala de alguns acontecimentos e nós queremos destacar um deles. Exatamente este texto que lemos, que fala de dois discípulos que saíram de Jerusalém e estavam indo para Emaús, que era a cidade deles, era o destino original deles. E entre si, naquele caminho, eles iam falando acerca do que havia acontecido. Eles não tinham entendido ou não tinham conseguido guardar as instruções que o Senhor havia deixado para os discípulos. Mas a palavra diz, conforme lemos, que o Senhor se aproximou deles naquele caminho, o Senhor foi ao encontro deles, eles não o reconheceram e o Senhor começou a perguntar a eles, mas o que é que vocês estão falando? Que conversa é esta? E eles então se voltaram para o Senhor, não o reconhecendo, dizendo, você é um forasteiro aqui, você não sabe o que aconteceu? E começaram a relatar os acontecimentos acerca de Jesus. E o Senhor, ele mesmo, foi-os esclarecendo acerca de tudo o que havia sido dito. Em meio àquele caminho, então, ou seja, seguindo naquela jornada, o Senhor, na verdade, estava tratando com eles, através da sua palavra, do seu falar, ele estava tratando com aqueles homens, para que eles fossem resgatados ao projeto original, à instrução original que o Senhor havia dado. Em dado momento, que era onde eles iam entrar para passar a noite, Jesus faz menção de seguir adiante, eles o chamam para estar com eles, e a palavra fala, no verso 30, que quando estavam com eles à mesa, ele toma o pão e parte, no partir do pão, os seus olhos se abriram, eles tiveram um entendimento, viram que era o Senhor, e imediatamente o Senhor desapareceu dos olhos deles. E eles, face àquela atitude, eles agora voltam para Jerusalém, para se encontrar com os onze discípulos. Mas eles dizem assim antes, Porventura, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Meus irmãos, a palavra do Senhor, o falar do Senhor, faz arder o coração do homem, porque fala da necessidade da alma, fala de um resgate, fala de um projeto que Deus sempre preparou. Quando eles voltaram para Jerusalém, encontraram os demais discípulos reunidos, eles não foram os únicos que não conseguiram alcançar ou incrédulos, se é que posso dizer assim, para aquele momento. Tomé também, quando o Senhor se revelou a ele, disse, Eu só creio se eu colocar a minha mão, nas tuas mãos feridas e no teu lado ferido. E quando ele assim o fez, por permissão do Senhor, ele louvou e glorificou o nome do Senhor. Meus irmãos, vejam bem, a igreja principalmente, veja bem, para aqueles dias, nós até podemos dizer que seria compreensível. Por que eu digo isso? Porque o Espírito Santo não havia sido ainda derramado sobre eles. Para aqueles dias, havia toda uma expectativa de todos os acontecimentos. Mas, quando a igreja, quando os discípulos estavam reunidos e o Espírito Santo foi derramado sobre todos, ali começa um novo momento. A igreja, chamada primitiva, ela dá os seus primeiros passos ali. Não mais agora no calor dos últimos acontecimentos, não mais agora guardando apenas a palavra, aquilo que tinham recebido e que tinham falado um com o outro, mas agora revestidos do Espírito Santo. O que isso fazia e o que isso faz na vida do homem? Vamos tomar um exemplo daqueles dias. Paulo, que era um homem culto, era um homem de grande abertura com o império, recebido, respeitado, temido, perseguidor da igreja, dentro de toda a sua razão e do seu conceito e conhecimento religioso. Mas, quando o Senhor o visita no caminho, quando o Senhor fala com ele, ele entende que tudo aquilo não era nada diante da glória e da graça que estava se revelando a ele naquele momento. Em outro momento, Paulo diz assim, eu considero tudo isso como esterco, ou seja, como nada. Porque agora, com a palavra do Senhor, com o Espírito Santo na vida dele, ele então agora, o que era o perseguidor, agora é aquele que vai ser perseguido junto com a igreja, mas um destemido pregador e um dos maiores doutrinadores da igreja, porque o Espírito Santo agiu na vida dele. E a igreja daqueles dias, a igreja primitiva, ela levava uma grande mensagem, ela tinha um destino, ela estava entrando no mundo, levando uma grande mensagem, e a grande mensagem é, ele vive. Esta era a mensagem poderosa, que era testemunhada com os atos do Espírito Santo na vida deles, as curas, as maravilhas, os sinais e o poder de uma palavra viva, que não era a palavra de um pescador indouto, que não era uma palavra de um outro homem, mas era a ação do Espírito Santo através daqueles homens. Naqueles dias era essa a grande mensagem, e nós agora dando um salto no tempo para os nossos dias agora, até porque o nosso tempo é curto, a igreja agora, resultado daquela igreja primitiva, daquela igreja dos primeiros passos, dos primeiros dias, a igreja agora, uma igreja madura, experiente na presença do Senhor, e ela leva agora a segunda grande mensagem, e a segunda grande mensagem é, ele voltará, louvado seja o nome do Senhor. Naqueles dias a igreja entrava no mundo para levar essa mensagem, e nestes dias, ou seja, hoje, a igreja está saindo, a igreja está de partida deste mundo, com esta outra grande mensagem, grande e poderosa. Através dos tempos, quer seja nos dias da igreja primitiva, quer seja na igreja através dos séculos, ou hoje, uma das grandes lutas da igreja sempre foi contra o pecado, contra a razão e a oposição que a razão levanta, o homem na sua razão e nos seus argumentos. E eu aqui faço uma pausa para dizer uma coisa para os irmãos. Meus queridos, nós estamos há mais de cinquenta anos com uma responsabilidade, com uma mensagem, com esta mensagem. Há mais de cinquenta anos nós apontamos para uma mesma direção, nunca nos desviamos um milímetro para a direita ou para a esquerda da direção que sempre apontamos. Há cinquenta anos atrás apontávamos para um ponto lá na frente, no futuro, distante. Hoje, passados pouco mais de cinquenta anos, apontamos na mesma direção, mas hoje este ponto está praticamente debaixo dos nossos pés, porque a profecia está se cumprindo, a palavra está se cumprindo, Jesus está às portas. E com base nisso, eu posso dizer, nós não somos de ontem, não somos de anteontem, a nossa direção não mudou. E digo mais, enquanto o Espírito Santo governar a nossa vida, não haverá mudança de direção ou conteúdo. Há um novo projeto? Esse projeto é único. Não fomos nós que o criamos. Nós um dia o alcançamos, nós um dia o abraçamos. Esse projeto que veio da eternidade. Nada vai mudar isso. Nada pode mudar isso. Existe um novo projeto, então? Clamor é algo novo? Ou não é bem assim? O recurso do clamor pelo sangue de Jesus, que temos visto nos breves minutos do Seminário Internacional, que nos deixam ainda com mais sede de continuar ouvindo e aprendendo? Jejuma, a consagração que a igreja faz, é diferente? Não é bem assim? Dons, o entendimento de corpo, governo. Meus queridos, a obra do Espírito Santo só tem um governo, só tem um púlpito, ele é único e vem do alto, e vem da eternidade. O evangelho se modernizou? Se há um evangelho que está se modernizando, ele é puro e ele é racional, puramente racional, é desta vida, porque o que é eterno não se desgasta, louvado seja o nome do Senhor, o que é eterno não se corrói, o que é eterno não envelhece, é renovado todos os dias na sua fonte, que é a eternidade. Nós é que precisamos ser renovados a cada dia, não modificados, mas renovados na fé, renovados na comunhão, renovados no selo do batismo com o Espírito Santo. E sabe como é que isso é feito? Quando usamos os recursos da graça, quando clamamos pelo sangue de Jesus, nós estamos pedindo, Senhor, não deixe que a Tua presença não faça mais sentido em minha vida, ou seja, não me permita abandonar a Tua presença, não me permita mudar, não me permita perder a visão e a direção que um dia o Senhor me concedeu. Meus irmãos, o que nos renova a cada dia são todos esses recursos que o Senhor colocou à nossa disposição. Quando dobramos nossos joelhos pela madrugada e oramos, os que de madrugada me buscam me acharão, diz a palavra do Senhor. Quando temos os dons espirituais que vão dirigindo, vão nos apontando uma direção segura, estamos seguros porque vem da eternidade do Senhor para nós. e a palavra do Senhor diz, bem-aventurado aquele que quando o Senhor vier, o encontrar seguindo assim, Jesus falou isto no chamado Sermão da Montanha, porque Ele falou dos enganadores, Ele falou dos falsos profetas, dos falsos mestres, do tempo do fim, mas meus queridos, nós podemos afirmar uma coisa, não desviaremos um milímetro do nosso projeto, porque o Senhor está às portas, louvado seja o nome do Senhor, continuaremos fazendo uso de todos os recursos que Ele nos deu, porque a sua presença, a sua graça, se manifesta no meio da igreja fiel. Nós não somos uma igreja que não sabe o seu destino, nós não somos aventureiros, nós somos a igreja dos últimos dias, do último momento, a igreja do arrebatamento, lutamos por isso todos os dias, podemos até, o homem pode até desistir, eu posso em algum momento falhar, como você, como qualquer um, mas o projeto do Espírito Santo, Ele não se desvia, e é por isso que nós clamamos dia e noite, buscamos ao Senhor dia e noite, para que o nosso eu e a nossa razão sejam sujeitas a Ele, por isso eu disse no início desta mensagem, para aqueles discípulos, para Tomé, nos primeiros dias da ressurreição de Jesus, sem o Espírito Santo, podemos até dizer, e seria compreensível, mas hoje, depois de tantas experiências, hoje, depois de um caminho marcado, com grandes experiências, quem pode negar, nesta obra, a evidência, do clamor pelo sangue de Jesus, quem pode negar, nesta obra, a evidência, dos dons espirituais, na sua vida, quem pode negar, nesta obra, a evidência, da oração que se fez pela madrugada, e o resultado do Senhor, quem pode negar, uma coisa é certa, nós continuaremos a confessar, o nome do Senhor, diante dos homens, com todos os recursos, que o Senhor tem nos dado, porque Ele confessa, o nosso nome, diante do Pai, se hoje, você está, inseguro, lembre, das suas experiências, na obra, do Espírito Santo, se hoje, você está, se sentindo cansado, lembre, de quantas vezes, o Senhor te renovou, quando você, clamou, se hoje, você se sente grato, glorifique, ainda mais, o nome do Senhor, porque o melhor, ainda virá, a eternidade, seja bendito, o nome do nosso Deus, esta não é uma palavra, de repreensão, não queridos, é uma palavra, de alerta, para aqueles, que estão no caminho, para não errarmos, este caminho, falta muito pouco, em breve, Jesus virá, vamos louvar, o nome do Senhor, com o hino, vamos adorar, ao nosso Deus, o céu, o céu, a voz de uma multidão, que, e, entre os ansios, e os seres, que se prostraram, em adoração, ao nosso Deus, ao nosso Deus, e no trono, e no trono, assentado, está, dizendo amém. 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 Vem, vemos, vem Glória, glória, glória São chegadas as bodas O correio e sua esposa pronta está Revestida de um rio firme que esplandece Porque eu ligo salvo as justiças no santo Bem-aventurados são aqueles convidados Porque eu ligo o que ensina a Jesus O poder do Filho de Deus Que vigiarão e morarão e vencerão Porra, 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 Senhor Amém. 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 São palavras de Deus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Como sempre falamos, não apenas a igreja que é o destino do recado pastoral, mas todos nós somos edificados porque nos mostra a unidade do corpo de Cristo. Convidamos a todos agora a estarem de pé. Vamos orar, terminando este culto, em seguida a bênção apostólica e logo após ainda uma pequena informação para todos. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos ao teu nome. Nós te bendizemos por esses instantes na tua presença. São breves, mas são importantes, preciosos, porque refrigeram a alma, trazem renovo, trazem alento, alerta e nisto, mais uma vez, a tua igreja é edificada. Nós te adoramos e te bendizemos e dizemos então que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, que a instrução, a direção e o consolo do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Queridos, podemos assentar. Nós queremos ainda convidar a você que está assistindo este culto a se inscrever no canal de YouTube e poder receber as notificações para todos os nossos cultos ou toda a programação. Se você é um visitante que está conosco, recebeu um link, um convite, você vai ver que há um número 0800, que aparece agora na tela, 0800-707-3076. Este número é para você, visitante, caso você tenha alguma necessidade, um pedido de oração, você pode ligar para este número a qualquer hora do dia, você vai ser atendido, muito bem atendido e vão orar por você e vão tirar qualquer dúvida que você necessite. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.